Tá aí, estamos na Praia do Presídio, filmamos agora o primeiro vídeo dali, estávamos ali em cima, bem próximo à casa, do portão da casa, vemos esse visual, visual aí cinematográfico, né, e muito próximo da praia, como vocês podem ver, fica por trás daquelas pedras ali, ó, para você poder contemplar aí as belezas naturais, a casa tem quatro quartos, sendo duas suítes, obviamente são dois quartos de casal com suíte, e dois quartos de solteiro, um com três camas, outro com duas camas, cozinha, varanda, um banheiro social, tem um banheiro em cada quarto, tem um banheiro social, três, uma varanda imensa, de frente para esse mar bonito, quintal, e deck, um deck bem bacana, enorme, uma piscina, tem sala, e equipamento para churrasco, se for o caso de você queira fazer um churrasco, você vai ter o equipamento necessário, entendeu, e o visual é esse aí, ó, vou colocar o vídeo da casa, todos os detalhes, vídeos, e o zap, sempre colocando na casa, querendo ver, conhecer essa beleza aqui, ó, na frente de casa, toda paz, tranquilidade do mundo, você aciona aí o zap, entra em contato comigo, e a gente vê, ok, aluga casa por temporada, no máximo dez dias, finais de semana, feriados, feriados prolongados, carnaval, datas comemorativas, final de ano, réveillon, né, natal, e coisas que tais, semana santa, todos os feriados em datas comemorativas, setembro, por aí vai, agora a gente vai fazer a caminhada, né, tudo na tranquilidade e na paz.